Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sem nada E aí meu mano Pedro Maltês, mete chumbo, filha da pública Bolômbia, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, Bolômbia, fica doidinha Bolômbia, então vem sem nada Vai, 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 novinha da favela O hit imense aqui, senta aqui, senta aqui Bolômbia, senta aqui, senta aqui Bolômbia, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, Bolômbia, fica doidinha Bolômbia, então vem sem nada Vai, 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 novinha da favela O hit imense aqui, senta aqui Eu tô quis, eu tô quis, eu tô quis Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, Bolômbia, assanhadinha, Bolômbia Que só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, Bolômbia Fica doidinha, Bolômbia Então vem sentando aqui Vai, nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui Colômbia, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Colômbia, essa malandras, Bolômbia, assanhadinha, Bolômbia Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral Vem pra favela, Bolômbia Fica doidinha, Bolômbia Então vem sentando aqui Vai, nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui, senta aqui, senta aqui Senta aqui, senta aqui, senta aqui, senta aqui Colômbia